Mulher Somente o amor ganha a eternidade Belezas do mundo acabam-se assim Escuta esta história de um mundo tão tolo A estátua de Zeus com o tempo ruído Desfez-se o sepulcro do grande mausoulo Também o colosso de Rhodes caiu Diana e seu templo tombaram um dia Quedaram-se mudos, sonoros clarinhos Que endossam o farol de Alexandria Até Babilônia perdeu seus jardins E dos faraós do Egito de glórias Somente as pirâmides restam por lá É bom que tu guardes na tua memória Que a tua beleza também passará Porque não aprendes no fim desta história Que só meu amor nunca se acabará Mira-te no exemplo da história As sete maravilhas do mundo Que como toda obra feita pela mão do homem Um dia desaparece corruída pelo tempo Mira-te e sinta que só o amor permanece Resplandecente na eternidade E dos faraós do Egito de glórias Somente as pirâmides restam por lá É bom que tu guardes na tua memória Que a tua beleza também passará Porque não aprendes no fim desta história Que só meu amor nunca se acabará E dos faraós do jogadkins É bom que tu guardes na tua memória Que só meu amor nunca se afirmou Que só meu amor nunca se afirmou Que só meu amor nunca se afirmou O que seu amor tamén Assistas e amém Continua por lá E do bacon É ómã Obrigado.